Também não. Veja, eu dediquei à universidade 33 anos da minha vida. E 33 anos intensos. Eu não fiz outra coisa na vida a não ser ser professor universitário. De modo que eu tenho uma vida dedicada à universidade, particularmente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu acho que quem fez isso tem o direito de revirar essa coisa. Entende? Eu acho que a única coisa que o ser humano não tem direito é de, feito isso, deitar e dormir em berço esplêndido. Entende? Mas eu acho que você tem direito, eu acho que todo homem tem direito de um dia repensar tudo o que fez. Eu acho não só que todo homem tem direito de fazer isso, como todo homem tem dever de fazer isso. Isso não quer dizer que eu vá colocar em questão o que eu fiz. Entende? Eu não me arrependo da minha atividade universitária. Pelo contrário, eu sou gratíssimo a ela. Eu tive uma atividade universitária boa, reconhecida. Entendi, escrevi muita coisa. Criei muita coisa na universidade. Enfim, eu tenho plena consciência de que a minha atividade universitária foi de boa qualidade. Eu acho que eu tenho o direito de revirar a minha vida. não no sentido de me acomodar e ficar vendo televisão, mas no sentido de criar outra coisa, de criar uma coisa diferente. E de criar, inclusive, um Garcia Rosa diferente. Quer dizer, eu não preciso ser igualzinho a mim mesmo a vida inteira. Eu posso me conceder essa revirada, essa torção em mim mesmo, e produzir um outro Garcia Rosa. No caso, o Garcia Rosa é autor de ficção. E, sinceramente, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, quer dizer, muita vontade de fazer com exclusividade. Vontade de fazer eu já estou fazendo, mas não estou fazendo exclusivamente. Se o homem não tiver possibilidade de fazer isso, ele está perdido, entende? Está liquidado. Então, eu tenho bastante vontade de fazer isso, sim, e espero que tenha muitos anos de vida, para poder fazer isso plenamente, entende? Não tenho... Eu aposto em mim com muita fé, compreende? Se a palavra fé que no começo você colocou, ela pode ser empregada nesse sentido, entende? É uma crença na sua potência de criar, na sua potência de modificar, na sua potência de se renovar, entende? Como eu gostaria de ser lembrado, hoje, eu não sei, é uma pergunta difícil, e difícil de você dar uma resposta que não seja cabotina. sinceramente, em termos de atividade, eu gostaria de ser lembrado como um escritor. Isso do ponto de vista da minha atividade profissional. Agora, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, isso é muito difícil de se dizer, entende? Que se lembrem bem de mim, não mais do que isso, entende? Bom, evidentemente que quem é a Garcia Rosa para a Garcia Rosa, tem uma parte que o Garcia Rosa reconhece do Garcia Rosa, e tem uma parte que o Garcia Rosa desconhece do Garcia Rosa. A parte conhecida do Garcia Rosa é o Garcia Rosa professor, é o Garcia Rosa bastante crítico, é o Garcia Rosa bastante exigente, até por questões de, por causa de uma deformação profissional. Enfim, é um Garcia Rosa que não tem nada de extraordinário, nada de notável. Agora, tem um Garcia Rosa que o próprio Garcia Rosa desconhece. E eu acho que é esse Garcia Rosa que o Garcia Rosa desconhece que fascina o Garcia Rosa que se conhece, entende? Quer dizer, é isso que nós estávamos falando ainda há pouco, dessa possibilidade que você tem de subverter você mesmo, de quase se refazer, se recriar. É esse desconhecido, é esse Garcia Rosa subterrâneo que está aí prestes a aparecer, e que eu acho que é o Garcia Rosa, para mim, mais fascinante que tem. Porque é aquele que é o imprevisível, é aquele que é o inantecipável, é aquele que você não sabe o que vai produzir, criar, entende? Em suma, é o Garcia Rosa que é a possibilidade do novo. O outro eu já conheço. É o Garcia Rosa? É o Garcia. É o Garcia. Legenda Adriana Zanotto